E em entrevista ao jornal El Comércio do Equador, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a retomada do crescimento do Brasil é fundamental e destacou a importância da união entre os países da América Latina na superação do atual cenário econômico. Na entrevista publicada pelo El Comércio, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o crescimento econômico e a estabilidade são fundamentais para o Brasil. A presidenta também disse que o governo trata como prioridade os direitos sociais conquistados no país nos últimos 13 anos. Segundo ela, os países da América Latina devem buscar uma ação conjunta para a defesa de posições comuns e busca de resposta aos problemas econômicos e sociais do continente.